Ai, 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 Lorelai, tô pisando aqui, sai, 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 Lorelai. Pô, me deixa dormir, cara, são 8 horas da manhã. Chega, 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 chega. Gente, que bagunça é essa aqui? Essa doida aí resolveu fazer karaokê essa hora da manhã. Gente, ela sempre acorda agitada desse jeito assim? Ô, tio Pintinho, quem que acordou aqui? Tá na cara que essa garota aí passou uma noite varada. Mentira, seu Pintinho, nunca capim de acuerdo. Ah, eu tô mentindo, não sei o que tô mentindo, você acha que eu não capi? Não, 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 chega, 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 chega. Tau tarde, que mediu o coração. Tira, seu Pintinho, tira isso dele, tá? Seu Pintinho, esses trupiços de gente me voam entrando porque eu tinha saído pra comprar pão. Ah, eu fui comprar pão? Eu não sabia que na boate vendia pão. Pode parar, pode parar. Dodói, dá uma folga pra Lulê Lai. Anda lá. Ah, menino. Poxa. É, cadê o pão? Que pão? Você foi na padaria comprar pão, certo? Eu tô com vontade de tomar café. Onde tá o pão? Esqueci de trazer. Ah, mas eu te amo. Você esquece de trazer o pão? Eu não posso contar com ninguém aqui nessa casa. Com ninguém, com ninguém, com ninguém. É isso mesmo. Dá uma dura nessa imprestável, hein, tio? O imprestável é você, ó. Que tinha ficado de lavar a louça e deixou tudo ali. em cima da pia. Pode ver. Vem aqui. Vem que ver. Pera aí. Tá tudo aqui na pia. Tem prato, prato, panela. Aqui, ó. Pode ver. Olha, eu vou dar um aviso aqui pros dois, tá bom? Se em duas horas esses pratos não estiverem limpos, eu vou lançar todos eles pela janela. Tá entendido? Tá entendido? Tá entendido? Você ouviu, né, Dodói? Então tá. Agora eu vou tomar o meu café com o queijo especial que eu comprei. Dá licença. Dá licença. Tá. Cadê o queijo? Seria esse aqui? Dodói. Eu não falei pra você. Guardar o queijo na geladeira, garoto. Ah, tio, você não gosta de queijo rock for? Então, mofo é mofo. Tanto faz se é brasileiro ou francês. Agora é que vai estragar tudo mesmo. O Franjo tava dormindo desde o começo da aula. Você lembra o que ele respondeu pro Romero? Que José de Alencar é considerado romântico porque escreveu vários romances. Muito bobo, né? Sinto muita saudade de você. Ah, Eric. A gente se vê todos os dias. Você sabe do que eu tô falando. Eu sinto saudade do seu riso, do cheiro do seu cabelo. Vamos ficar junto de novo, Kati. Não tem nada a ver a gente jogar tudo de bom que rolou entre a gente fora por causa de um errinho bobo. Não foi errinho bobo, Eric. E você sabe disso. Tá bom. O que você quer que eu faça pra você me perdoar? Já sei, já sei. Eu vou de mini saia pro colégio. Não, não, não. Eu vou, eu vou, eu juro. Não, não, para, para. Não, não ia ficar tão bem você, não, Eric. Quer dizer, a menos que você depilhe essas suas pernas. Ah, não. Pera aí que aí é tortura demais. Eric. Vamos com calma, tá? Eu acho que as coisas na vida têm um momento e... Eu acho que o nosso momento já passou. Olha só, você tá enganada. Toda boa lembrança que eu tenho, você tá nela. A gente rolando na grama do parque, brincando de mímica no sítio do meu avô. Você lembra daquela vez que você foi comigo no dentista e você ficou segurando a minha mão? É claro, você me babou toda. E você se lembra daquela vez que teus pais foram para os Estados Unidos e você dormiu lá em casa? A gente tava vendo televisão aí, você teve aquele seu ataque de asma? É, e meu pai achou que a gente tava transando. Se sua mãe não entrasse no quarto, eu acho que seu pai me matava. É, ia me mandar pra um convento, né? Viu como não acabou? Ainda restam boas lembranças. É. Aqui não é pouco. Não é mesmo. Bom, agora eu preciso ir na caldeira encontrar o Pedro. Agora não acredito que você tá trabalhando com esse cara? Eu não queria, Eric, mas não tem jeito. Tá bom, mas eu vou com você, tá? Sem briga, tá? Depois desse nosso papo, eu tô bem-humorado à beça. Não. E aí, pai? O que você achou? Filho, tá do jeito que eu gosto. Eu gosto de obra assim, grande. Você acha que precisa mudar muita coisa? Você tá brincando, né, Pedro? E olha, tem que mandar dedetizar tudo isso aqui que tá cheio de bicho, viu? Eu falei pra ele. Isso aqui é a Catarina, minha sócia nas festas. Geraldo, seu criado. Prazer. O pai é pedreiro, né? Ele veio ver o que a gente precisa fazer pra começar as festas. Isso aqui é minha mãe. Oi. Prazer, Lourdes. Prazer, Catarina. E esse aqui é o Eric. Meu namorado. Eu penso o tempo todo.